Olá galera, aqui é o TigerCraft com mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu estou aqui com um tutorial de como usar a câmera da Polaroid modelo 600 que era muito usada nos anos 80 e ela continuou a ser lançada até o ano 2000, aí a Polaroid deixou de lançar esse tipo de câmera então vamos lá pro tutorial, e bom, pra começar pra você usar a sua câmera da Polaroid, aqui tem a coisa de fabricação você tem que abrir isso aqui ó, obviamente né, aí você abre e estamos aqui nos deparando com a câmera, né e isso aqui, isso daqui é pra quando, deixa eu explicar, peraí, tá vendo essa alavanquinha aqui? isso daqui ó, que tá mexendo essa portinha aqui, serve pra quando se você tivesse querido bater uma foto sua que você virava assim, então, é pra isso, aí caso você quer bater de uma paisagem, você não tem que abrir a linha aqui, tá ok? então vamos lá, pra você bater sua foto, eu tenho aqui já, olha, um cartichinho que tá vazio da câmera da Polaroid e, qualquer momento eu compro e mostro pra vocês como funciona direito no tutorial do episódio 2, ok? aí pra você usar, você abre aqui, olha tem uma alavanquinha aqui do lado, você abre aqui tá vendo, ó, abriu você abre aqui, ó, tá vazia, ó, dá pra ver que tem um espaço enorme aqui, ela tá vazia, tá vendo? aí você pegava o cartuchinho aqui, o cartuchinho cheio e preenchia lá dentro ui peraí, nossa, fechou aqui na minha frente aí você pegava aqui o cartuchinho peraí galera, deixa eu pegar uma imagem boa galera, eu vou aqui e já volto porque eu não tô conseguindo ah, foi aí você pegava o cartuchinho e botava aqui dentro você põe, você põe aqui dentro você põe aqui dentro, ó pronto aí você fecha aí automaticamente ela ia fazer um barulho e essas luzinhas aqui, olha essas luzinhas, não sei se dá pra ver no vídeo tem um, tem um vidrinho aqui de uma verde, uma vermelha a verde ia acender ia fazer um barulho, ela ia fazer dã-da-da-dela ligando Aí você virava e apertava aqui Pra tirar a sua foto E como eu tô sem papelzinho Não vai dar pra tirar, entendeu? Aí você olhava aqui e batia a sua foto E instantaneamente Saia a sua foto prontinha Mas tem um detalhe Na hora que você bate a foto Não aparece já a sua foto pronta Sai o papelzinho Tudo em preto Você espera um minutinho no máximo E ela revela Então galera, espero que tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar o like Pra fortalecer nossa amizade E tchau, até o episódio 2 Tchau